Salve-vindos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! E galera, estou trazendo um vídeo lá do canal do Nerd All Stars. Esse vídeo aqui foi sugerido por vocês nos comentários e teve muita gente me pedindo pra ouvir esse vídeo aqui que é a respeito da origem do Roshak e do Watchmen, beleza? Eu vi esse filme aqui, cara, eu acho que umas 5 vezes de tão bom que eu achei. Eu achei muito legal, eu gostei muito. Assim, a primeira vez quando eu assisti eu não entendi muito bem Toro da Trama, então eu assisti de novo, aí já da terceira vez foi porque eu gostei mesmo. E quando eu gosto de um filme eu assisto direto, então assim. Mas eu quero saber de algum desse personagem, por exemplo, do Roshak, que é aquele que tem aquela máscara lá, toda doidona lá, da origem dele e tal. Naquele vídeo eu inscreva-se sempre pra vocês verem minhas reações. Bom, se vocês gostarem que eu assista mais vídeos desse canal, é só vocês deixarem seus comentários aí me pedindo mais vídeos desse canal, beleza? Estou fazendo dessa forma também. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Vem, você já sabe o esquema espada do negócio aqui pra você beijar à vontade de continuar sentar a gente me dando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com tubar. Vem brincar comigo, vem! E os links das redes sociais estão na descrição do vídeo pra vocês me seguirem e também deixar seus comentários no Instagram, beleza? Agora sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o Reache, é claro, depois da nossa linheta. Valeu, ué! Vamos lá. Nerd All Stars Engraçado, me lembrou o nome do meu canal antigo, do All Nerds. Dave Gibbons criaram em 1986 a série em quadrinhos Watchmen, uma HQ revolucionária pra sua época e que até hoje vem influenciando muita coisa. A HQ não tem o protagonista, mas tem uma linha que movimenta toda a trama. Essa linha é o assassinato de um antigo vigilante e quem conduz a investigação é o personagem com mais habilidades de detetive. Comediante morreu, né? Baseado nos personagens de Steve Ditko, o Mr. A e o Questão, surge o Rorschach. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não... Ele me lembrou mais o Questão, da Liga da Justiça. ...mais inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois. E agora o Nerd All Stars tem um clube de membros, Então se você quiser participar e se tornar um membro do canal pra ganhar algumas recompensas exclusivas, como por exemplo assistir aos vídeos aqui Um Dia Antes de Todo Mundo, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. E agora sim, vamos pra origem. Walter Joseph Kovacs nasceu em 1940, filho de uma prostituta chamada Sylvia Joanna Glick, ou Sylvia Kovacs, e de um pai desconhecido, referenciado de forma aleatória como Charlie. Desde criança, Walter convivia com uma mãe violenta que o tratava como retardado, principalmente quando Walter atrapalhava os negócios da mãe. Walter tinha abusos tanto físicos como psicológicos dela, dizendo que era um merdinha e tinha que ter sido abortado. Então a partir daí, uma grande raiva reprimida começou a surgir. Com 10 anos, enquanto ia fazer compras pra sua mãe, Walter foi atacado por dois garotos mais velhos que o maltratavam pela fama de Sylvia. Sem segurar mais a sua raiva, Walter pega o cigarro de um deles e queima o olho do valentão, que fica parcialmente cego e pula mordendo o rosto do ovo até um pedaço da pele. As pessoas em volta o seguraram o culpando, como se ele fosse um cão raivoso. Com isso, o Serviço Social investiga a casa de Walter e pelas condições que vivia, foi mandado pra uma espécie de reformatório chamado Lar Lillian Charlton pra crianças problemáticas, onde o garoto fica até 1956, quando foi considerado capaz novamente de voltar a conviver em sociedade. Nesse mesmo ano, ele recebe a notícia que a sua mãe foi assassinada pelo seu gigolô e o único comentário de Walter sobre o assunto foi... ótimo. Com 16 anos, ele deixa o reformatório e consegue um trabalho na indústria da confecção. Um trabalho que ele considerava desagradável porque tinha que manusear roupas femininas. Em 1962, ele recebe um pedido especial de uma cliente rica. Um vestido feito de um tecido especial criado pelo próprio Dr. Manhattan. O material era feito de um fluido viscoso entre duas camadas de látex que se ajustavam e se movimentavam dependendo do calor e da pressão do corpo. Essa parte eu já não sabia. Eu não sabia da origem dessa máscara aí. Eu ficava me perguntando como é que essa máscara... Como é que fizer essa máscara aqui louco, cara? Mas a mulher não o quis, dizendo que era feio. Só que pra Walter, aquele material preto e branco se movendo, mudando de forma sem nunca se misturar em cinza, era perfeito pra ele. Walter levou aquilo pra casa, desfez a forma de um vestido feminino e guardou aquele material. Então, dois anos depois, ele lê num jornal a notícia de uma jovem assassinada, esfaqueada próximo da sua casa. Enquanto 38 vizinhos assistiram de suas janelas por praticamente 30 minutos, nenhum deles chamou a polícia. Nossa! A jovem era Kitty Genovese, a mulher que tinha encomendado e não gostou daquele vestido. Essa história da Kitty Genovese é real, existiu no mundo real. Uma mulher estuprada, torturada e atacada, enquanto 38 pessoas de um prédio só assistiram... Isso fez Walter sentir nojo e ver como a humanidade era podre. Isso o fez querer se afastar cada vez mais do ser humano. Ele próprio sentia nojo de ser um. Então, quando chegou na sua casa, pegou aquele tecido que a mulher tinha descartado e fez um rosto que pudesse tolerar olhar no espelho. A partir daí, usando a máscara, ele decide caçar a podridão da cidade, se batizando como Rorschach. Mas ele ainda era ingênuo. Segundo ele próprio, era muito mole porque deixava os criminosos vivos. Essa parte eu me lembro que ele falou no filme. Mas aí ele viu a situação lá que um dos bandidos parece que ele sequestrou uma criança e além de ter estuprado ela, jogou pros cachorros lá comigo. Cara, foi uma cena meio... mano... Ele apenas fingia ser Rorschach. Mas era só Walter com uma máscara. Em 1965, ele passou a trabalhar ao lado do Coruja, enfrentando a criminalidade do submundo. Mas enquanto o Coruja era um vigilante bonzinho, Rorschach ia ficando cada vez mais amargo. Em 1966, ele conhece os outros mascarados e o único admirável aos seus olhos era o comediante. O único que entendia de verdade a podridão do mundo, das pessoas e da sociedade. Walter ainda era só um vigilante, que via o mundo como certo ou errado, mas ainda assim não era incontrolável. Até que em 1975, acontece o sequestro de uma garotinha de 6 anos, Blair Rorsch. Os criminosos acharam que pelo sobrenome, ela tinha ligação com as indústrias farmacêuticas Rorsch, mas isso foi um erro. O seu pai era motorista de ônibus, sem dinheiro. Walter passou a investigar o caso e uma dica o levou até uma confecção abandonada no Brooklyn. Numa noite, ele entra, vê dois cães de guarda lutando por um resto de osso, então nem deram atenção quando ele apareceu. Dentro do local, ele encontra restos de roupa da garotinha, além de várias facas e facões, instrumentos de corte como de um açougueiro. E numa mesa, marcas feitas há pouco tempo. É nesse momento que Walter percebe que os ossos que os cachorros mordiam eram ossos humanos. Eram os restos da garotinha. Ai cara, mano... A partir daí... Eu acho que eu vou tomar um flag nesse vídeo, hein? Aí, Walter fechou os olhos se lamentando. E quem os abriu em seguida foi o Rorschach. Essa foi a chave, o limite. O Rorschach pega um dos facões e mata os cachorros abrindo a sua cabeça ao meio. E quando o dono do local, o assassino, surge, sem dizer uma palavra, Rorschach joga o cadáver dos cachorros no homem. O espanca, o tortura e o prende dentro do lugar enquanto joga a querosene. O homem implora pra que o solte, enquanto o Rorschach acendia um fósforo. Essa parte já não foi assim no filme. No filme ele deu uma machadada na cabeça do cara, mas foi assim mesmo. Galera, eu sei que ele tá falando baseado nos quadrinhos, tá? Eu tô falando aqui um paralelo aqui no filme porque eu conheço a história mais ou menos pelo que eu vi no filme. Eu não sou um profundo conhecido desse personagem, tanto que eu tô vendo agora aqui pra entender melhor, tá? Eu sei que... Mas, cara, mesmo assim... Ele é brabo demais, mano. Existindo como se fosse um espetáculo. Rorschach se sentiu limpo e olhando pro céu através da fumaça cheia de gordura humana, nesse momento, ele viu que Deus não tava lá. Só tinha a escuridão fria e sufocante. Ele tava sozinho. Foi nesse momento que Rorschach olhou pro abismo e o abismo olhou pra ele de volta. E assim, ele se tornou um monstro. Em 1977, os policiais iniciaram uma greve contra a atuação dos vigilantes. E foi isso que acabou gerando a Lei Keen, que proibiu a atuação dos mascarados. Mas nesse período, o Rorschach fez várias declarações inflamadas contra os grevistas. Algo que eles nunca esqueceram. A partir daí, mesmo com a proibição, o Rorschach continuou atuando agora contra o crime e contra a polícia. Ainda no mesmo ano, ele passa a escrever as suas ações num diário, primeiro digitando numa máquina de escrever. E quando ocorre um grande blackout em Nova York, ele confirma a podridão da sociedade quando eles começam a saquear lojas e atacar uns aos outros. Com as luzes apagadas, as pessoas se transformam nos monstros que tanto condenam nos outros. Por isso, pro Rorschach, só existiam dois tipos. As vítimas e ele. Depois disso, ele passa a escrever o seu diário à mão pra evitar tantos erros na escrita e continua vivendo escondido, atuando pela escuridão. E enquanto não usava sua máscara, considerada como o seu verdadeiro rosto, ele andava pelas ruas disfarçado como um mendigo qualquer, segurando uma placa que dizia que o fim tava próximo. Até que em 1985, um comediante morreu e o Rorschach começa a investigar, iniciando assim os eventos de Watchmen. Walter Kovacs é antigênico, porque isso não é prioridade pra ele. É extremamente misógino. Ele odeia mulheres, principalmente as prostitutas, devido ao seu relacionamento com a mãe. E tem também aversão a relações íntimas. Todo esse ódio se estende a outras questões também, mas num nível não tão explícito. Só que ele já demonstrou mudanças no comportamento, ficando mais agressivo próximo de homossexuais, por exemplo. Rorschach é introspectivo e tem dificuldade de se expressar com palavras, por isso prefere escrever o que sente num diário. Além, é claro, de ser bastante antissocial. Então tudo isso o caracteriza como um sociopata, alguém que tem aversão à sociedade. A sua máscara e o seu nome são referências ao teste de Rorschach. O teste psicológico do borrão de tinta que induz o paciente a projetar a sua personalidade através da interpretação daquelas manchas. E é isso que o Rorschach faz aqui, onde as manchas se adaptam às suas sensações. Pra ele só existe o bem e o mal. E o mal deve ser punido. Pra isso, ele tá disposto até mesmo a fazer o que é certo e o que é errado. O Rorschach não vê meios tons nas ações. Não existem tons de cinza. Por isso, ele se identifica com a sua máscara. O preto e o branco vão se movimentando, mas nunca se misturando. Até mesmo frente a algo que possa impedir um apocalipse. E essa visão mais fechada o leva a cometer atos tão ou até mesmo mais questionáveis que os próprios criminosos que ele diz odiar. O Rorschach é extremamente violento. É do tipo que bate antes de perguntar. Não se importa com consequências e se autoconsidera como um anarquista. Segundo o próprio Alan Moore, o personagem seria uma versão do que um vigilante conduzido por vingança como Batman seria no mundo real. Só que, por mais que seja desprezível de muitas formas, o Rorschach é um ótimo detetive. Sempre muito racional, de uma moral inabalável e é incorruptível. É muito engenhoso, tanto que produziu suas próprias armas de luta ao crime, como coquetéis molotov improvisados, spray de pimenta e ganchos de escalada. Nunca usando armas de fogo. Assim como os outros personagens da HQ, fora o Dr. Manhattan, ele não tem poderes. Mas tem ótimas habilidades de combate corpo a corpo e a sua violência o faz ser bastante mortal. Além de ser bastante resistente a ferimentos, golpes e até mesmo ao frio. E é considerado taticamente brilhante e imprevisível. Eu não gostei quando ele morreu, cara. Quando o Dr. Manhattan matou ele no filme. Não gostei nem um pouquinho. É um personagem que você entende o porquê que ele é dessa forma, devido à história dele. E ao mesmo tempo, pelo valor dele. Tudo bem que ele usa muito da violência e tal, mas tirando essa parte, eu achei ele um personagem muito interessante. Porque eu fiquei vidrado também nessa questão da máscara dele. Eu queria entender porquê que ele tinha aquela máscara, porquê que ele usava ali. De repente foi até falado, eu deixei passado, eu estou até pensando em vídeo novo, cara. Eu gostei muito do filme mesmo, sério mesmo. Mas eu gostei do filme. Tem até uma parte que ele mostra meio que uma... Eu não sei se ele vai falar isso aqui agora, provavelmente ele vai falar. Uma amizade com aquele coruja. Ele meio que tem... Ele consegue... É uma das pessoas que ele tolera, por assim dizer. Eu não sei se é uma amizade, se eu posso dizer que é uma amizade. Mas é uma das pessoas que ele tolera, sei lá. Então, ele até reconhece o valor do coruja também. Eu achei bem interessante. Então, assim, eu meio que... Eu vi que o cara, embora ele seja violento contra a questão da criminalidade, mas ele também meio que... Ele tem aqueles flashzinhos, assim, mesmo que rápido, mas de humano, tá ligado? Mesmo que ele não perceba. Sei lá, pelo menos foi isso que eu percebi. O Rorschach está muito longe de ser um herói. Em certos momentos pode até... É um anti-heróisaço ele. Anti-heróisaço. Ele pode ser considerado um anti-herói. Mas é um sociopata que caminha pelo limite da razão. Não por isso, ele deixa de ser, provavelmente, o mais popular e um dos mais queridos personagens da série de quadrinhos. O filme de Watchmen talvez tenha ajudado com isso, ao retratá-lo de forma mais heróica, em vez da forma mais crua que é mostrado na HQ. Então, é o que eu falei pra vocês. Ele me confirmou aqui. Isso daí foi o que eu vi no filme, beleza? Agora, nos quadrinhos, eu não conheço como é que é. Da forma que ele está falando aqui, ele parece ser bem mais implacável, né? Bem mais intolerável, bem mais intolerante, melhor dizendo. Com a questão da criminalidade, até com as pessoas também e tal. Eu não lembro se eu cheguei a ver no filme ele ter essa questão de misoginia, tanto que ele luta junto com aquela outra menina lá, que eu esqueci o nome agora. Cara, eu esqueci o nome dessa menina agora. Mas é até que tem um relacionamento com coruja. Eu não vi ele tendo meio que comportamento misógino com ela, pelo menos eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Eu acho que no filme não tem nenhum homossexual que me demonstre que ele não tinha respeito e tal. Enfim, eu estou falando baseado no filme, beleza? Aqui eu estou vendo que ele está falando mais baseado num quadrinho. E realmente o cara, aí nesse caso aqui, talvez eu não gostaria tanto dele. Sei lá, não sei. Estou falando aqui, mas eu teria que ler para poder falar. Mas independente de qualquer coisa, o Rorschach é sim um ótimo personagem. É. Reflexo da sua criação, da sociedade e um dos melhores detetives dos quadrinhos. Uhum. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like se você gostou. E comenta se você já conhecia a origem do Rorschach. Me segue lá nas redes sociais. Compartilhe-se com os seus amigos. Muito obrigado. Valeu. E até mais. Bom, é só vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido o reato do Negão, também os comentários aqui, pausando os vídeos. Galera, eu peço que vocês me desculpem mesmo assim, porque eu fico às vezes pausando demais, mas eu gosto de dar a minha opinião, porque se eu deixar para dar no final, às vezes eu perco aquele pensamento ali. Então eu prefiro dar uma pausada no vídeo e falar rapidinho sobre o que eu acho daquela coisa ali, se eu souber falar, é claro. E aí eu sigo. Eu prefiro fazer dessa forma do que deixar falar tudo no final e acabar me perdendo e não conseguir falar o que eu gostaria. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, eu não sou um profundo conhecedor da história de Watchmen e nem desse personagem. Eu meio que aprendi agora, por assim dizer, vendo o vídeo desse camarada aqui. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. O link desse vídeo vai estar na descrição, vocês deixarem o like para o cara lá que ele merece. Se vocês quiserem que eu veja mais vídeos dele, é só vocês deixarem no comentário qual vídeo que vocês querem que eu assista, para a gente poder debatir junto também. Vocês podem deixar nos comentários o que vocês acharam da minha opinião, se concordam ou não, enfim, é isso. Valeu, então é isso. Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, vou ficando por aqui e até a próxima. E valeu! E valeu!